Esse é o Didi Chico, sucesso com a mulherada A vida se comporra, a vida se calda e se calda Onde as novinhas rebola e desce até o chão Salgueiro, 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 salgueiro É o caldeirão, salgueiro, é o caldeirão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Salgueiro, 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 salgueiro Fica de pato na onda no lança piranha já fala não tu desce Desce no pai Veste no pain, veste no pain Veste no pain, veste no pain Veste no pain, veste no pain Esse é o DJ Chico, sucesso com a mulherada Agora tá Chico Porra, a vida está sendo enceikoso Onde a Paula é rebola, me desce até o chão Salgueiro é o caldeiro Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Onde as novinhas rebolam e descem até o chão Fica de quatro na onda, no lanço, piranha já fala Onde as novinhas rebolam e descem até o chão